Essa manhã, a Retroid publicou alguns vídeos de gameplay dentro do Retroid Pocket 3. Eles testaram Nintendo 64 e Dreamcast. Mas o que eu realmente gostaria de ver eles testando ali dentro é PSP, GameCube, Playstation 2 e jogos pesados de Android. Eu já deixei comentários nos vídeos deles pedindo pra eles testarem essas plataformas. Se você também quer ver gameplay mais pesado dentro do Retroid Pocket 3, vai lá no canal deles, tem link aqui embaixo. E considera deixar um like lá no meu comentário. Aproveitando, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa um like, considera virar um membro. E vamos assistir esses gameplays. A primeira coisa que eles testaram foi Kirby 64 The Crystal Shards de Nintendo 64. E parece que tá rodando bem. Por algum motivo, eu acho que eles não colocaram ali um widescreen hack pra deixar a tela na widescreen sem distorcer a imagem. Posso estar enganado, talvez eles tenham feito. Nunca joguei esse jogo antes, mas mesmo assim, eles estão tomando uma atitude aí dentro desse gameplay que me incomoda um pouco. E outras marcas menores também costumam fazer, que é, eles não tão colocando FPS na tela. Quando você vê uma marca maior de consoles portáteis, como a Ayanel ou a YN Odin, eles sempre colocam FPS na tela pra deixar bem clara a performance do aparelho pro público. E quando uma marca de consoles portáteis esconde o FPS, eu sempre acho que é uma atitude um pouquinho sombria. Nada de muito errado, mas seria de bom tom eles colocarem ali sim. Dito isso, parece que Kirby 64 ali dentro do Retroid Pocket 3 tá rodando muito bem. É um jogo que também roda perfeitamente aqui dentro do Retroid Pocket 2+, afinal eles têm o mesmo hardware. Eu tenho uma teoria que pode ser que o Retroid Pocket 3 seja um pouquinho mais fraco que o Retroid Pocket 2+, apesar deles terem o mesmo hardware. E eu acho que isso pode acontecer porque a tela dele é maior e tem uma resolução maior. E algumas vezes isso acaba desencadeando numa performance um pouco pior. Nada exagerado de outro mundo, mas pode acontecer. Por outro lado, o Retroid Pocket 3 tem 3 GB de RAM e um sistema de resfriamento melhor. Não que seja um resfriamento ativo, não tem um cooler lá dentro, uma saída de ar ativa. Mas segundo o site deles, eles colocaram uma peça de metal lá dentro que vai ajudar na dissipação do calor. Então como eles escondem o FPS, provavelmente a gente só vai ter certeza se ele performa igual, pior ou melhor que o Retroid Pocket 2+, quando eu tiver com os dois em mãos. Segundo a Retroid, eles vão enviar minha unidade dia 20 de agosto, daqui a alguns dias, pelo método 4PX, que costuma demorar ali de 10 a 20 dias pra chegar aqui no Brasil. Assim que ele chegar, eu vou fazer uma live de unboxing e fazer horas de teste aqui com vocês, com tudo que vocês pedirem. Então se vocês não querem perder essa live, vocês já sabem o que deve fazer aqui embaixo. Bora partir pro segundo teste que eles fizeram. Dessa vez na plataforma Dreamcast. O nome do jogo é Power Stone 2. E dessa vez eu acredito que eles colocaram um rack de widescreen. Eu nunca tive um Dreamcast, não tenho certeza se ele já tinha suporte a widescreen nativamente. Mas dá pra ver que alguns elementos visuais estão ali limitados, dentro do formato mais quadrado, 4x3. Enquanto a imagem do jogo mesmo, os renders 3D, estão ocupando a tela inteira. Então eu acredito que possa ser sim algum tipo de rack widescreen. De qualquer forma, o jogo também tá rodando perfeitamente, apesar da gente não ter ali um FPS. Parece que tá tudo fluindo muito bem, não vejo nenhum tipo de frame skip. A queda dos elementos, do brilho, tudo tá acontecendo de forma bem rápida e fluida, mesmo sendo um jogo mais antigo. No final das contas, eu acredito que eles estão mostrando o gameplay dessas duas plataformas. Porque elas estão previstas sim pra rodar perfeitamente aí dentro. Meio que sem nenhum tipo de configuração, ou com poucas configurações que podem afetar o número de frames por segundo, ou a resolução da imagem. A resolução parece estar bem bonita, mas como eu mencionei no início do vídeo, eu gostaria muito mais de ver eles testando plataformas como PSP, GameCube, Playstation 2 e jogos mais pesados ou modernos de Android. Dito tudo isso, e também levando em consideração algumas atitudes que eles tomaram recentemente, já fiz alguns vídeos sobre isso. O console parece ser muito bonito, a qualidade de construção parece ser ótima. Uma coisa que divide opiniões é eles colocarem o analógico esquerdo abaixo do D-pad. Mas isso é o tipo de coisa que tem gente que prefere um, tem gente que prefere outro. Não teria como achar uma solução universal, a não ser produzir dois modelos diferentes com posicionamento de botões diferentes. Outra questão relacionada a botões que eu já mencionei anteriormente, é que se você observar aqui a parte frontal dele, ele não tem o Start Select. Na verdade o Start Select tá na parte de cima do console, e na lateral do console tem os botões de Voltar e Home. O que também não é o melhor dos posicionamentos, mas eles existem, estão ali na lateral, apesar de não serem visíveis agora. E uma informação interessante, nos outros vídeos que eu já fiz sobre esse console, eu menciono que eu achava um pouco desleal eles compararem a performance do Retroid Pocket 3 com o Retroid Pocket 2. Porque muita gente achava que aquele gráfico de comparação que eles mostravam antes, tava comparando na verdade com o Retroid Pocket 2+. Eu reclamei sobre isso, muita gente reclamou sobre isso, e aparentemente eles ouviram as reclamações, e tiraram aquela imagem do site deles que tava confundindo muita gente. Por 130 dólares mais 15 de frete, ele é o console mais barato, mais bonito e mais potente que você vai encontrar por aí. A maior desvantagem dele seria não vender no AliExpress, onde você pode parcelar em 6 vezes, e receber ele na sua casa de 10 a 20 dias. Eu só espero que dessa vez eles cumpram com as datas de envio combinadas no site deles, diferente do ano passado, quando o Retroid Pocket 2+, demorou mais de mês pra ser enviado, depois da data combinada por eles. Eu tô muito animado pra receber esse console, fazer uma live de unboxing e gameplay aqui com vocês, o que vocês gostariam de ver sendo testado aí dentro? Me conta aqui nos comentários, junto com suas percepções de gameplay, pode ser que tenha acontecido algo aí que eu não percebi, tô curioso pra saber. Lembra de me falar aqui embaixo, se inscreve se não tiver inscrito, também não esquece de deixar aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria e Mini como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau.